Não, já deixei aqui no painel aqui meu agradecimento. Nossa, foi uma noite incrível pra mim, assim, como intérprete, como pessoa, como mulher, como brasileira, assim, tô muito feliz por ter podido participar disso e parabéns aí por toda essa força, toda essa energia que fez esse evento acontecer. Nossa, que seja o primeiro de muitas colaboradoras maravilhosas, porque nossa, não tem nem palavras, realmente não tem palavras. E vou deixar vocês agora pra finalizarem a reunião, porque é o grupo aí de vocês, então eu tô me retirando. Muito obrigada, viu? Foi um presente pra mim essa noite. Um forte abraço, um forte abraço. Tudo de bom, muita saúde pra todo mundo nesse momento, muita saúde. Achei. Obrigado, Liana, Maíra. Achei, obrigadíssima. Amei. Bom, gente, então acho que é isso. É isso. Foi uma maravilha, professor Sidney e professor Rufinho. E professor Sidney, agora, qual é nosso próximo projeto? Como continuamos? Como que é? Nós vamos seguir juntos, eu penso que é isso, eu... aqui do meu lado. É, não, nós vamos seguir juntos e vamos continuar com esse projeto e tô muito feliz por estar aqui com o senhor, com o professor Luiz Rufino, com o pai Rodney, né? O pai Rodney é meu irmão, é aqui, vizinho, e... né? E tô muito feliz, quero agradecer Omar, João Marcos, Ana Laura e as meninas queridas, né? Eu sei o quanto que dá trabalho fazer essas coisas, ainda mais em tempos de pandemia, tô muito feliz. E o show nos dará em dobro, certamente nos dará, nós o honramos, nós o honramos. agora eu vou correr pra encruzilhada e vou fazer meus pedidos. Porque a gente fez efetivamente magia e honramos Exu, não é? Essa força, esse acelerador de partículas, né? Que é isso que ele é também. E tô muito, tô muito, muito feliz, muito feliz, muito feliz. Né? Tô até ruborizado de felicidade. Queria agradecer também, agradecer a Babacígna e que compartilho aqui que me encanta com a força, com a energia de fazer tantas coisas e mobilizar, fazer acontecer, né? Então, eu não sei, eu compartilho algo aqui que eu não sei se vocês têm a dimensão disso, mas essa fronteira entre axé, sacerdócio e vida de um intelectual público não é fácil no Brasil na medida que o Brasil ele trata isso que, inclusive, as meninas destacaram, né? Que é necessário que é a grande força como algo menor. Então, eu acho que é um evento mesmo histórico, né? É um evento histórico, é um evento que marca o momento, de uma certa forma, finca um lugar, né? E desloca mesmo. Então, muito agradecido por vocês, todas e todos, pelo professor Joaquim ter trazido questões tão pertinentes, né? e que muitas vezes não são tão exploradas, assim, eu achei fantástico, assim, a sensibilidade de trazer as questões, né? Agradecer ao Babá Rodney, também que não está mais presente aqui, mas que contribuiu, conflui também nessa parceria com o Babá Sidney, como duas grandes figuras que eu acho que, de fato, dá conta disso que ele falou, honram mesmo o legado com o qual eles abraçaram, foram, de uma certa forma, encaminhados também. Estou muito feliz em que a gente possa ter uma universidade mais nesse tom, né? Sim. A gente precisa criar mais espaços, assim, aqui na universidade e em todas, né? Por isso que eu achei que a colocação de Exu nas escolas ficou tão significativa, tão mais significativa para mim com esse evento. Então, muito obrigada. Não, foi o acelerador de partículas mesmo revolucionárias aqui. É isso. Um forte abraço, cuidem-se, saúde e vida longa. Girem, 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 sigam girando. Gira, gira, pomba gira. Laroyer. Laroyer. Um beijo, gente. Tudo bom. Laroyer, gente. Laroyer. Laroyer. Um beijo, queridos. E ainda é o dia, né? Parabéns, Ana Laura. Obrigada, Kiko. Antes de encerrar, a gente tem que falar, né? Feliz aniversário, Ana. Que presente foi esse? Eu não consigo para sorrir.